Imagina só Se o rujo matasse você tava enrolada Morre de saudade mas assume que tu quer me dar Tenta me atingir com indireta mal formada Que dó! 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 Vou estar sempre aqui pra te captar Caso a saudade persistir, eu vou dar Pentei ver uma brecha no insulinho É só chamar, se liga e me te refei pra mim Não vou lembrar, ju! Vou estar sempre aqui pra te captar Caso a saudade persistir, eu vou dar Pentei ver uma brecha no insulinho É só chamar, se liga e me te refei pra mim Não vou lembrar, ju! Vou estar sempre aqui pra te captar Caso a saudade persistir, eu vou dar Pentei ver uma brecha no insulinho Mano assume que tu quer me dar Tenta me atingir com indireta mal formada Que dó! Que dó! Que se tiver uma brecha no insulinho É só chamar, se liga e pedir refei pra mim Não vou lembrar, ju! Vou estar sempre aqui pra te captar Caso a saudade persistir, eu vou dar Pentei ver uma brecha no insulinho É só chamar, se liga e me te refei pra mim Não vou lembrar, ju! Vou estar sempre aqui pra te captar Caso a saudade persistir, eu vou dar Pentei ver uma brecha no insulinho É só chamar, se liga e me te refei pra mim Não vou lembrar, ju! Vou estar sempre aqui pra te captar Caso a saudade persistir, eu vou dar Todo isso a dia menos esque', o que vinha no disulinho Solta pra ela, son cachorro A CIDADE NO BRASIL